Além do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por 180 dias e da prisão preventiva de outros seis investigados, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a prisão temporária do pastor Everaldo e mais 10 pessoas. Todas são investigadas na operação placebo, que apura a formação de organização criminosa para o desvio de recursos na área da saúde do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, o pastor Everaldo lideraria um dos grupos criminosos influentes dos poderes executivo e legislativo do Rio de Janeiro, especialmente no governo de Wilson Witzel. As investigações apontaram que o presidente do PSC comandaria várias contratações e teria controle sobre orçamentos na Secretaria da Saúde e em outros órgãos estaduais. O ministro justificou que as prisões temporárias que têm duração de cinco dias, mas podem ser prorrogadas, são necessárias para evitar que os investigados destruam provas e cometam outras ilegalidades. O afastamento do governador do Rio será analisado pela Corte Especial do STJ na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, a partir das duas da tarde.